Então, gente, compartilhar com vocês aqui o nosso jantar de Natal. Aqui nós temos uma saladinha. Tá tudo bem pouquinho, porque é só pra mim e pro marido mesmo. Endivian Salad, uma salada de endivian, não sei como é que se fala em português. Aqui nós temos as Kartoffel Klösschen, que é as bolinhas feitas de batata. Eu compro a massa pronta, a gente só precisa fazer as bolinhas e cozinhar. Aqui nós temos o Afro Rot Kohl, que é o repolho roxo com maçã. E aqui nós temos o goulash, que é o cozido de carne bovina. Então é isso, que nós vamos ter uma salada com bolinhas de batata, repolho roxo com maçã e cozido de carne bovina, o goulash. E agora eu vou mostrar pra vocês a mesa. Gente, eu decidi não pôr nada em travessa. O marido falou, ah, não coloca não, porque é só a gente. A gente vem aqui no fogão mesmo, tá quentinho. A gente se serve e senta na mesa, né? E eu vou mostrar a mesa pra vocês como que está. Então, gente, a mesa tá assim, ó. Os pratos, o porta guardanapo que eu fiz, mostrei pra vocês, né? O guardanapo verde. Ali, fiquei indecisa. Se eu tirava a bandeja, deixava, e daí eu coloquei ela ali no cantinho, que não tá empatando nada. Duas velhinhas. E é isso, gente. Eu desejo pra vocês um feliz Natal, né? E um próspero ano novo. Que 2023 seja cheio de paz, bênção e muito amor, né? Paz no mundo, né? É isso, gente. Feliz Natal. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.